Jogadores, se cumprimentam, vamos ver como vai ser a marcação em cima de Neymar, quem vai marcar, o Amian falou aqui. Um minuto de silêncio no Pagnos Príncipes, tivemos a... Um minuto, primeiro tempo de jogo, números de confronto, um drible já sensacional, Neymar puxado. Veio fora do lance de bola, é um jogador de nacionalidade sueca. É atacante, né? E o desespero do jogador para marcar o Neymar. Kuzawa, outra passagem de Neymar pela esquerda, ainda ele, vai tentar o lance bonito, será que vai tentar a marcação dupla? Neymar, agora o desarme na boa, e último toque do Kuzawa. Vamos ver de novo a jogada de Neymar. Neymar, câmera oposta, trazendo um outro ângulo para a gente. Na boa, na bola, Rabiot pediu na frente, a bola chega em Angel de Maria, se apresentando pelo meio. Passou na boa, tocou na frente para o Neymar, impedido. Marcado impedimento de Neymar. Saiu na cara do goleiro Lafon, marcado impedimento depois do passe do Di Maria. Interessante essa opção do Di Maria. Paris Saint-Germain mais uma vez. Bola trabalhada para o Neymar, agora é condição legal. Pode sair cara a cara, cavando e pediu. Neymar, parou, prendeu, voltou o lance de Maria. Ele tinha a opção do Verratti, que era mais... Porque o retorno virá naturalmente. Lembrando que a contratação do Neymar está atrelado também. Ele passou a última temporada emprestada à Vila Real da Espanha, voltou com um pouco mais de experiência. Mas também não acho que seja definitivo, não. Neymar, segundo drible. Vem fazendo fila, passa na boa, passa bonito. Neymar, ameaçou um toque de calcanhar para o Rabiot. Papete na esquerda, Neymar está livre. É do jeito que ele gosta, no mano a mano. Neymar na grande área, tocou na direita. Não chegou no de Maria. Bola na esquerda, Kuzawa, de calcanhar. Neymar bateu para o gol, desviou. Quase. Veja, o chute e a tentativa do Verratti. Bola desse. Daniel Alves na grande área, o toque para o Neymar. Tocou o travessão. Só o Daniel Alves e o Thiago Motta um pouco mais recuado. De resto, todo mundo na frente. Chute do Neymar. Uma raspadinha no travessão. Delos. Todo mundo joga na frente. Só que o time até agora não encaixou nenhum contra-ataque. Neymar levanta a cabeça, faz o toque para o Cavani. Tocou de primeira, tocou mal. E na entrada da grande área, o PSG quer o empate e o cruzamento para o Neymar. De cabeça. Defendeu o Lafond. PSG ataca mais pela direita com o Daniel. O Neymar de cabeça. Foi trago. Não foi Lafond, não. Já entrou na grande área. Neymar parou. Prendeu. Deixou na boa. O chute do Rabiot. Olha só para o gol. Gol! É do Paris, Saint-Germain. Neymar! Marcando o primeiro dele no Parque dos Príncipes com a camisa do PSG. Neymar! Matuidi curtiu. Neymar! Um a um, PSG e Toulouse. Dois jogos. Rabiot. Neymar. Rabiot. A tabela está boa. Rabiot bateu para o gol. Gol! É do PSG. Rabiot. O Zawa faz o toque no meio. Olha o Neymar. De novo com espaço. Neymar. Marcado agora por três. Parou. Prendeu. Trabalha com muita habilidade. Protege bem. Gira. Clareou o lance de novo. Optou por mais um drible. Levantou. Cavani. Saiu com o bole e tudo ali. Quando o juiz atenta o fim do primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. Neymar fez o dele. Rabiot virou o jogo para o Paris Saint-Germain. Dois para o Paris Saint-Germain. Vamos ver a postura do time de Paris. Será mais ousado. Vai continuar atacando. Neymar. Fez o gol de empate do Paris Saint-Germain. Bola do PSG mais uma vez. Neymar. Usou o corpo. Protegeu. Clareou. Pensou. Deixou na boa com o Di Maria. A devolução. Neymar. Lembrando que o Mônaco é o atual campeão francês. Neymar. Falta do Amiens. Kuzawa. Neymar. Deu aquela gingada. Deu o corte para o meio. Tentou o Di Maria. Kuzawa. De novo o Neymar. Rabiot. Aí o craque do time. Neymar Júnior. Bota. 34 anos. Muita categoria. Muita experiência. Neymar. Esperou a bola chegar. Dominou. Driblou. Tentou uma graça. No meio de dois. Perdeu. Exagerou o Neymar. Vacilou. Verratti. Vai para o Neymar. Agora em velocidade ele avança pela esquerda do jeito que ele gosta. Vem na diagonal. Neymar fazendo fila. Neymar fazendo fila. Neymar na grande área. Neymar. Perdeu o ângulo. Caiu. Tiro de mestras a partir. De 8 e meia no Sport TV. Tem Flamengo e Botafogo. Vou botar com o LED no Maracanã. E tem Cruzeiro e Grêmio com Milton Leite e Maurício Noriega no Sport TV 2. Alguma coisa aí leve. Daniel. Cruzamento na segunda trave. Neymar dominou. Ajeitou. Bateu para o contra. Na hora do chute. O campo tem uma função mais leve. Daniel Alves. Tem o Neymar pedindo. Bola para ele. Dentro da grande área. Tribulou. Neymar. Caiu nada. Hoje para mim. Uma cavada do Neymar. Ele é tocado. 4 a 2. Neymar já fez o dele. Cavani também. Tem cruzamento. A bola tocada. Gol. É do Paris Saint-Germain. Kurzawa. Muito bem posicionado. E o Neymar foi rápido na cobrança. Foi esperto. Quinto gol do Paris Saint-Germain. Durante da Alemanha na Copa das Confederações. Olha o que o Neymar fez. Para delirio do torcedor. Olha o que o Neymar fez. Daniel para o Neymar. Condição legal. Dominou. Prendeu. Tentou passar por dois. Tentou passar por três. Neymar acreditou. Girou a bola dele. Neymar bateu para o gol. Gol. É do Paris Saint-Germain. É dele. Neymar Júnior fazendo o segundo dele no jogo. Neymar. O que ele usou aí? Ele usou insistência, técnica, velocidade, improviso e falo de artilheira.